E a S-Trans vai realizar mudanças em cruzamento da Barão de Gurgueia. A modificação vai ocorrer na circulação do transporte coletivo que atrafega pela avenida. O trânsito da região centro-sul de Teresina passará por mudança nos próximos dias. O grande objetivo é desafogar o constante congestionamento no cruzamento das avenidas Barão de Gurgueia e Joaquim Ribeiro, principalmente nos horários de pico, quando ocorre aumento considerável de veículos por ser próximo a instituições de ensino. O principal objetivo é dar maior fluidez, haja vista que ali só tem duas faixas, né? E essas faixas causam um certo engarrafamento no momento de adentrar esses veículos, principalmente se tratando de ônibus, porque o ônibus, ele termina por pegar as duas faixas, né? Então, um dos objetivos é esse e o outro é diminuir o estresse do motorista de ônibus, que tem que fazer aquela manobra bem fechada, a gente jogando ali, saindo pela Valdivino Tito. Subindo na Barrosca, a gente vai fazer a inversão do trânsito lá, que hoje é sentido centro-bairro, nós vamos colocar bairro-centro, aquele pedacinho, aquela quadra. Com isso, causa para o motorista nenhum estresse, vê-se que ele faz a mudança ali e já passa direto. As mudanças propostas foram analisadas pela direção-geral desse trânsito e devem ser concluídas no próximo sábado. Quando a gente vai fazer uma modificação, a gente faz uma análise da área, faz um estudo, verifica o benefício que a gente vai ter. E ali, a gente ainda não tinha feito essa mudança, simplesmente porque a Jespisa estava utilizando a Valdivino Tito, né? Mas tão logo ela nos liberou a via, com o trabalho que ela fez lá, a gente iniciou a pavimentação, que já foi toda concluída. Agora vamos fazer a sinalização, que o que estava esperando era o asfalto novo. Estava se esperando aí pelo menos duas semanas para que houvesse, não curar totalmente, mas que o asfalto pegasse tinta melhor, né? E agora, sábado, a gente já pretende entregar para a população já esse novo sistema de trânsito naquela área. E esses foram os destaques dessa semana. Até o nosso próximo encontro.